Como o profeta Isaías, bitconeiros têm a tarefa de falar a verdade, custe o que custar. No vídeo anterior, comentei sobre o genial ensaio de Albert J. Nock, a tarefa de Isaías. Nesse ensaio, Nock defende a tese de que nós, defensores da liberdade, não deveríamos nem tentar reformar o sistema, nem tentar convencer as massas. Em ambos os casos, estaríamos fadados ao fracasso. Ao contrário, devemos nos focar em falar para o remanescente, a pequena minoria que entende a natureza do Estado e da sociedade. As massas são incapazes de ouvir os alertas e rumam convictamente em direção ao penhasco. Quando o sistema vigente colapsar, é esse remanescente que acabará por reconstruir a sociedade. Nesse meio tempo, nossa tarefa é de encorajá-lo. Nós não sabemos quem compõe o remanescente, onde está e quantos são. Porém, sabemos que esse remanescente existe e que irá nos encontrar. Quem leu o ensaio de Nock e ficou impressionado foi o bitcoineiro macedônio Aleksandar Svetsky. Ele publicou um artigo com o mesmo título deste vídeo, em que procura aplicar a tese de Nock ao Bitcoin. Vou comentá-lo aqui. Svetsky diz que o remanescente dos dias modernos é formado pelos bitcoineiros, o que faz sentido, já que o Bitcoin é a nossa única esperança de nos libertarmos de quem nos oprime. É comum ouvirmos a extrema imprensa, enquanto o braço propagandístico do Leviatã, despejar palavras como No caso do Bitcoin, é comum ouvirmos alguém dizer que a adoção em massa é importante. Só que a adoção em massa não tem como ser o objetivo de qualquer coisa transformativa. Por definição, as massas sempre chegam por último. Elas ignoram os alertas daqueles como Isaías. Elas não têm ideia do que está acontecendo. Simplesmente fazem o que lhes é ordenado. Elas não são capazes de entender a inovação. Como Henry Ford disse, se eu tivesse perguntado às pessoas do que gostariam, elas teriam respondido, de cavalos mais rápidos. Para Svetsky, tal como nas outras grandes invenções da humanidade, o que importa para o Bitcoin vencer é sua adoção seletiva, pelo remanescente. Afinal, são eles que têm coragem de remar contra a maré. Se fôssemos depender das massas, acabaríamos todos em gulags. Sim, o Bitcoin é para todos, mas as massas virão não porque o entendem, mas porque será a única opção restante. Elas virão quando já tivermos vencido. Elas virão quando a verdade já tiver prevalecido. Para cada um no remanescente, há dezenas de milhares nas massas. Você já viu esse meme, não? Se você se identificou com o que falei até agora, muito provavelmente está no canto final dessa distribuição. Se você se sentiu ofendido, muito provavelmente está no seu centro. Um bitcoinheiro não deturpa sua mensagem para agradar as massas. Ele fala a verdade, doa quem doer. Sim, o Bitcoin é para todos, e achamos bitcoineiros em todas as camadas da sociedade. Eles não deturpam a mensagem porque não se pode diluir a verdade. Quando ela é diluída, torna-se uma mentira, e o remanescente rapidamente percebe isso. Um bitcoinheiro se foca em acumular satoshis, trabalhando naquilo que é bom. No mundo fiduciário atual, as massas acham que devem brigar por seus políticos de estimação, informar-se pela imprensa, ouvir os especialistas, acreditar na ciência, investir para se proteger da inflação, e assim por diante. É, have fun, stay poor. Tudo isso é ruído. O sinal é o bitcoin. E sendo uma verdade, é fonte de paz de espírito. Um bitcoinheiro segue sua vida, seguro de que o produto de seu trabalho não depende da promessa de políticos. mas de leis do universo. Os bitcoinheiros são aqueles que não precisam fingir. Bitcoinheiros apontam fraudes quando as veem sem usar meias palavras. Para estar entre o remanescente e para fazer com que este o ouça, é necessário que você se torne a melhor e mais honesta versão de si mesmo. Os bitcoinheiros plantam sementes. Eles escrevem códigos, produzem conteúdos, discutem ideias e permanecem íntegros. Ao fazer isso, não só plantam sementes nas mentes de outros, como criam um terreno fértil para as sementes da verdade crescerem também em suas mentes. O remanescente sempre existiu. Se você prestar atenção, notará que todas as grandes histórias são sobre eles. Há uma razão pela qual essas grandes histórias são sobre heróis que derrotam o mal contra todos os prognósticos. Há uma razão pela qual a Bíblia está cheia de histórias em que Deus fala para um membro do remanescente. Noé e a Arca, Moisés e o Monte Sinai, Isaías e sua tarefa. Há uma razão pela qual temos filmes de zumbis, em que os protagonistas lutam para sobreviver em meio a uma horda de descerebrados vagando pelas ruas. Nessas grandes histórias, as massas não são neutras, mas um outro obstáculo que precisa ser sobrepujado pelos protagonistas. Se assistiu a Matrix, deve se lembrar do que Morpheus disse enquanto procurava por Neo. A matriz é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. Porém, quando está dentro dele e olha à sua volta, o que você vê? Empresários, professores, advogados, carpinteiros. As próprias mentes daqueles que estamos tentando salvar. Mas até o fazermos, eles são parte do sistema. E isso os torna nossos inimigos. Você deve entender que a maioria não está preparada para ser desplugada. Muitos estão tão inertes, tão dependentes do sistema, que lutarão para protegê-lo. Faz sentido o que Morpheus fala, não? As massas agem por inércia. Já o remanescente é a força que redireciona essa inércia. O químico e escritor italiano Primo Levi uma vez escreveu Monstros existem, mas eles são poucos para serem de fato perigosos. Muito mais perigosos são os homens comuns, os acólitos prontos para acreditar e agir sem questionar. O remanescente sempre questiona. Não confie, verifique. Dizem os bitconheiros. Svetsky termina seu excelente texto citando mais uma vez Morpheus, que se dirige a Neo. Deixe-me explicar porque você está aqui. Está aqui porque sabe de algo. Não consegue explicar, mas o sente. Sentiu isso por toda a sua vida. Que há algo errado com o mundo. Não sabe muito bem o que é, mas isso está lá, como um espinho em sua mente, deixando-o louco. Pois foi esse sentimento que o trouxe até mim. Sim, verdade, Morpheus. Foi esse sentimento que nos trouxe ao bitcoin. Nós somos o remanescente. Amém.